professor, um jogo onde o Londrina criou chances, teve um pênalti, mas a bola insistiu em ganhar qual avaliação você faz a partir de um todo? olha, eu acho que não fizemos um bom primeiro tempo mas no segundo tempo fomos bem no jogo infelizmente a bola não entrou, mas criamos várias oportunidades, tivemos chances pra fazer o gol e infelizmente nós não conseguimos, mas não podemos abaixar a cabeça, acho que o time tá conseguindo render a gente vem de resultados positivos e agora é hora de termos um equilíbrio, temos consciência e dar força pra que esses jogadores possam reeditar momentos mais felizes Ok, Jefferson Obrigado Boa noite, professor Márcio você já colocou aí na introdução da pergunta do Jefferson com relação ao primeiro tempo que é pra esquecer, né no primeiro tempo o time veio diferente uma situação de jogo bem melhor e criou inúmeras oportunidades e chegou até a chance com o Safira no pênalti mas hoje parece que é a noite do goleiro faço duas colocações o que que te agradou o que não agradou no primeiro tempo e agradou no segundo e a pergunta também pra você responder se o Londrina ganhou um ponto hoje dentro do Brasil ou perdeu dois Márcio Olha, o que não agradou no primeiro tempo foi a gente não não criar tanto, né tivemos algumas possibilidades mas não criamos muito, né e e não agredimos o time do Brasil no segundo tempo sim, a gente teve uma atitude diferente e fiz uma mudança colocando o Caprini levando o time um pouco mais à frente procurando essas jogadas de lado e e aí fizemos um um grande segundo tempo, né quanto ao ponto eu acho que a gente tem que somar ponto em todos os jogos, né é claro que a gente queria essa vitória mas se eu fizesse uma pergunta pra vocês hoje se em dois jogos contra o Vasco e contra o Brasil fizéssemos quatro pontos estaria legal? a gente ia falar que estava legal né um empate com o Vasco fora uma vitória do Brasil aqui e conseguimos uma vitória do Vasco e tropeçamos aqui em casa num num resultado mas isso não deixa de fazer com que a equipe tenha os méritos tenha evoluído e agora é é da força confiança acertar alguns detalhes pra que a gente continue nessa batida somando ponto a todo jogo Valeu Baxega boa noite Márcio boa noite a todos que estão acompanhando Márcio é duas questões em uma por gentileza primeiro depois de doze rodadas consecutivas time sai da zona do rebaixamento com esse empate que não era o que todo mundo esperava mas foi um ponto que tirou a equipe dessa situação momentaneamente que tem conturbado também os bastidores né e essa pressão do dia a dia no trabalho o quanto que isso foi importante e é importante pra tua sequência de trabalho e também pra sequência do campeonato você novamente perde atletas o quanto que isso vai te prejudicar pra sequência da montagem da equipe bom Rafael a gente tem que pensar em tudo quando nós chegamos aqui quando nós chegamos aqui nós estávamos em último lugar né conseguimos sair né nessa rodada sair independente se foi um ponto ou três nós saímos dessa zona então isso mostra que o time está evoluindo está numa crescente agora precisamos da força aos jogadores porque a gente perdeu um pênalti aí a gente começa a querer crucificar o jogador aí a gente acaba indo para um abismo que não é o interessante nós temos que entender que nem sempre a coisa acontece do nosso jeito do jeito que a gente quer né o Safira pegou a bola ele criou a jogada ele sofreu o pênalti na hora acabou não saindo o gol contra o Vasco ele bateu e fez o gol então são coisas que isso acontece no futebol só perde quem está lá no jogo quem tenta quem tem confiança para chegar lá pegar a bola e bater num momento difícil assim não são todos às vezes o jogador até se omite um pouco deixa para outro e ele não ele não se omitiu ele foi lá pegou a bola foi ele que tentou a jogada foi ele que fez o lance e ele tem toda a nossa confiança agora é a gente repensar é claro que a gente queria ganhar esse jogo é um jogo que é acessível ao Londrina mas a gente tem que entender que o goleiro também estava numa noite inspiradíssima pegou algumas bolas que realmente tivesse um outro momento a gente teria conseguido a vitória bom Marcio que nem eu tinha feito na outra pergunta na sequência da competição você enfrenta o Brusque fora de casa e novamente com jogadores fora o Safira recebeu o terceiro amarelo pela distância a gente entende que foi o César que possivelmente tenha recebido o terceiro só que você tem o retorno do Bianchi quanto que você perde e o que você ganha com o retorno do Bianchi por gentileza o Bianchi ele acrescenta pra gente muito ali atrás um jogador muito alto um jogador que corta todas essas bolas em diagonal até pela sua estatura um jogador que atacando também tem feito os gols pra gente nas bolas paradas o César é um goleiro que dispensa comentário realmente um excelente goleiro mas a gente tem confiança no nosso plantel nós temos jogadores para poder entrar a gente perde no conjunto com certeza mas podemos ganhar um jogador mais descansado um jogador que possa estar num momento com condições físicas melhores para jogar esses jogos muito em cima um do outro às vezes a gente tem um jogador mas não tem um jogador pelo inteiro obrigado Jefferson obrigado a todos professor mas eu queria que o senhor explicasse duas questões primeiro a entrada do Salatial como titular e o Safira um pouco de segundo atacante qual que foi a proposta e depois eu queria que o senhor fizesse uma avaliação do Júnior Pirambu que entrou e quase resolveu o jogo então a entrada do Salatial no treinamento ele mostrou muita evolução na equipe jogador que tem muita tranquilidade faz a parede ali para o nosso jogador muito bem e um jogador que tem uma finalização muito boa a gente sabia que possivelmente ele aguentaria 45 minutos mas foi o jogador que melhor se apresentou dentro dos treinamentos por isso ele ganhou a oportunidade de entrar jogando quanto a entrada do Pirambu é um jogador que a gente tem muita confiança nesse jogador mas ele tem entrado mal os treinamentos tem sido ruins já conversei com ele só que no jogo ele entrou muito bem então o jogo ficou a caráter para ele é um jogador que cabeceia muito bem e hoje ele teve lance talvez foi o jogador que mais finalizou na nossa equipe depois da sua entrada então é um jogador que vai reunindo confianças isso não sou eu que vou dar essa oportunidade é ele que vai conseguir essa oportunidade dentro dos treinamentos e dos jogos quando entrar então um jogador que tem a condição de entrar no próximo jogo vamos ver e a gente decidir o que a gente vai fazer obrigado Jefferson Márcio em relação a reforços primeiro no tocante ao seu departamento médico o senhor conta com o Marcelinho e outros jogadores que podem Marcelo Freitas enfim jogadores que não foram relacionados hoje para o jogo contra o Brusque e em relação a contratações o Londrina tem uma carência na lateral da direita tem jogador para o ataque também que pode vir o Gabriel Ramos enfim que me parece que já está até trabalhando no CT reforços departamento médico e jogadores que viriam em que pé está isso qual são os seus pedidos é o Marcelinho ele sentiu uma contusão contra o Vasco está entregue ao departamento médico vamos ver a evolução deste jogador se ele tiver evoluído bem o jogador que que deve ser titular vinha vindo bem e aí a gente não vai não vai tirá-lo né a gente vai manter o jogador porque é um jogador que estava dentro do que a gente pensa muito bem na equipe quanto ao Marcelo volante eu não posso te dar essa resposta porque é um jogador que não evolui muito na sua contusão não tem demonstrado dentro das semanas assim uma condição física e médica para poder jogar vamos esperar como que ele vai reagir durante essa semana se ele reagir bem é um jogador que tem muita qualidade e isso faz com que ele possa ter chance de jogar a gente está procurando de todas as formas trazer alguns jogadores o momento não é um momento fácil a gente tinha praticamente acertado um jogador do Santos mas esse jogador acabou se lesionando nos treinamentos e aí viabilizou a vinda desse jogador agora a gente está tentando outras situações mas como disse não é um momento tão fácil para a gente trazer bons jogadores poderíamos trazer um ou outro jogador aí mas não com a qualidade que a gente quer e isso não me satisfaz eu quero trazer jogador que possa vir para realmente acrescentar no nosso grupo e aí Obrigado.